Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou levar vocês para ver as festividades do casamento real aqui na Inglaterra Nós estamos a caminho de Windsor, que é onde vai acontecer o casamento e todas as festividades De onde eu moro para chegar até Windsor, são 2 horas e 15 minutos mais ou menos Nós não vamos estacionar na cidadezinha porque está lotado, então não tem espaço Nós vamos estacionar uma cidadezinha antes e iremos pegar um trem que vai de Staines para Windsor Que é mais ou menos 15 minutos Que é um bom dia, diz Louise, Terry, Scully e agora vamos ir para Stacey Olá Tracy, como você está? Bom, obrigado, como você está? Muito bem E o que foi esse prédio aqui hoje, Alex? Muito bem O que foi esse prédio aqui hoje? O que foi esse prédio aqui hoje? Chegamos na estação de trem agora para ir para Windsor E eu já ganhei a bandeirinha aqui, peguei duas para Mike, mas ele está se recusando a usar O que foi esse prédio aqui hoje? Ô, tá bom Chegamos em Windsor, nós estamos na estação de trem aqui na cidade O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL